Eu dei tudo mas acordei Não paravas de fugir Não querias dar valor Se não vens eu também não vou O teu tempo acabou Segue caminho Agora eu sei Vou-me embora A chama apagou Não corras atrás Porque já não dá mais Não venhas estragar o esquema Porque eu vou seguir Eu vou seguir, vou seguir Vais pensar que não vou fugir Mas eu vou seguir, vou seguir Eu não quero, não vou fingir Eu vou seguir, vou seguir Vais pensar que não vou fugir Mas eu vou seguir, vou seguir Eu não quero, não vou fingir Não adianta insistir, não vais conseguir Eu vou evitar o teu calor Não quiseste vir, agora eu dou-te gelo Já estou de cabeça feita para dar o gol Agora eu sei Vou-me embora, a chama apagou Não corras atrás porque já não dá mais Não venhas estragar o esquema porque eu vou seguir Eu vou seguir, vou seguir Vais pensar que não vou fugir Mas eu vou seguir, vou seguir Eu não quero, não vou fingir Eu vou seguir, vou seguir Vais pensar que não vou fugir Mas eu vou seguir, vou seguir Eu não quero, não vou fingir A escolha tá feita e não te incluí Vai ser melhor acabar aqui Sou mais feliz, longe de ti Não venhas estragar o esquema porque eu vou seguir Eu vou seguir, vou seguir Vais pensar que não vou fugir Mas eu vou seguir, vou seguir Eu não quero, não vou fingir Eu vou seguir, vou seguir Vais pensar que não vou fugir Mas eu vou seguir, vou seguir Eu não quero, não vou fingir Eu não quero, não vou fingir